Marcos Leonardo é o jovem mais subestimado do futebol brasileiro. Quando o assunto é revelações do ataque, todos os olhos, câmeras e microfones se voltam para as joias mais recentes, Henrique e Vitor Roque. A gente até fez um vídeo no TikTok comparando os dois, mas o povo falou e tem razão. E o Marcos Leonardo? O atacante, que é um pouco mais velho que a dupla de Palmeiras e Atlético, é não só uma das principais revelações como um dos principais jogadores do futebol brasileiro. O cara é, aos 20 anos, o principal jogador do Santos, para não dizer que carrega o time nas costas. Mas dá para dizer que a sua tarefa é até mais difícil e exige muita personalidade. Como ele mostrou no Mundial Sub-20, a coisa não deu certo na seleção, mas pode dar e muito daqui para frente. É difícil de imaginar que o atacante fique muito tempo no futebol brasileiro. Será que a transferência para a Europa vai aumentar a visibilidade do jogador? Ou ele vai ficar esquecido de vez por lá?